Oi, oi pessoal, estamos aqui para mais um acelerado podcast e agora a gente chega assim numa reta final dessa temporada, esse é o penúltimo episódio que a gente vai ter, então assim é muito especial para a gente e muito obrigada para todo mundo que está acompanhando a gente por todo esse tempo. Muito obrigada você que aguentou a gente falando aqui durante alguns minutinhos aí da sua semana, que você gostou também do nosso conteúdo e ano que vem a gente está planejando vir com um conteúdo novo, sempre trazendo informação para as pessoas que trabalham em empresas, que trabalham em grupo, sobre líderes, sobre várias coisas, mas de uma maneira melhor, né Letícia? É, de um gentil reformulado, né, mas vocês podem ter certeza que a gente só pensa em melhorias. Com certeza. Como penúltimo tema da nossa temporada, a gente vai trazer um tema que é muito legal, tanto para quem trabalha com isso, como para quem é cliente, porque todo mundo gosta de um atendimento personalizado, né, não vamos ser hipócritas aqui. Então, você ter um atendimento sobre algo muito específico que você gosta e a loja identificou e falou assim, caramba, eles pararam para fazer isso para mim. Todo mundo gosta de sentir especial dessa maneira e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre os benefícios de uma abordagem altamente personalizada. A gente já começa, assim, com números que surpreendem. Segundo uma pesquisa da Neotrust, só no primeiro mês de 2022, ocorreram mais de 31 milhões de compras online. Isso mostra um aumento de 22% em relação ao ano anterior, que teve 25 milhões de pedidos. E essa tendência, ela não vai parar por aí, né, porque o e-commerce, ele se consolidou como o principal canal de compras do brasileirinho, com um montante de 169,6 bilhões em transações em 2022. Isso representa um crescimento de 5% em relação ao 2021. Segundo as projeções da ABCOM, a gente pode esperar um aumento ainda maior, né, até o final desse ano, que é uma projeção de 9,5%. E aí fica a pergunta, né, como se destacar num mercado tão competitivo? E a resposta é simples, gente, daqui para vocês, é se tornando cada vez mais personalizado. Essa é a chave do sucesso do comércio eletrônico atualmente. No Brasil, a gente tem um exemplo muito notável, que é a Just For You, que é uma empresa que utiliza a inteligência artificial, tá aí, ó, super na moda, inteligência artificial, pra vender produtos personalizados pra diferentes tipos de cabelo. Então, assim, eles vão além das categorias básicas, como cabelo angulado, liso, cacheado. Eles utilizam mais de 15 parâmetros pra criar uma fórmula ideal pras necessidades de cada cliente. E mesmo sendo operado exclusivamente de modo online, a empresa conseguiu decolar durante a pandemia, e registrando um faturamento de 8 milhões em um ano, além de um crescimento impressionante de 22 vezes em tamanho e contratações. Um ponto interessante também de destacar é a logística. Na época que a Just For You se lançou, 85% dos kits disponíveis eram enviados pra transportadores no mesmo dia que eram fabricados. Então, acho que não tem nada melhor do que você fazer uma compra e você já vê que o produto foi enviado no mesmo dia, sabe? Não tem preço. E se o consumidor ainda estivesse em São Paulo, a entrega era no dia seguinte. Então, assim, isso é um diferencial muito grande hoje em dia. Então, dá pra perceber como a personalização, ela não se limita só aos produtos, mas também a experiência do cliente, que a gente já falou aqui várias e várias vezes, e a gente vai continuar falando. E assim, né, a gente chega à conclusão que a personalização é realmente a chave do sucesso, tanto no comércio eletrônico, né, nos e-commerces, quanto nas lojas físicas. Uma pesquisa mostrou, né, que a personalização tem um impacto significativo nas decisões de compra, com 86% dos consumidores concordando com isso. Ninguém gosta de um atendimento padrão, né? Na verdade, você já dita. E o melhor é que as empresas de varejo, elas não precisam começar com uma tecnologia super sofisticada. Então, assim, o mercadinho de bairro, ele não precisa ficar altamente tecnológico para trazer personalização para os seus clientes. Eles podem utilizar informações simples, como o histórico de compras, atividades online, interesses e dados especiais, para poder criar experiências de compra personalizada. Isso acaba gerando clientes mais satisfeitos, né, que fazem mais recomendações boca a boca, e cria uma lealade ali mais forte, né, destacando a personalização como a chave para o sucesso duradouro do varejo. A gente falou um pouco sobre personalização. Se vocês gostarem da ideia, a gente pode falar um pouco mais nos próximos episódios, ou na outra temporada, melhor dizendo. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham uma boa semana. E você também, Letícia. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.